Bom, gente, então, voltando aqui para o terceiro vídeo, né, dessa série de vídeos aí, eu não sei exatamente quantos, talvez cinco ou seis, mas nós, então, paramos aqui, né, temos a estrutura da música, né, quatro frases, certo, preenchi, então, a minha progressão harmônica, né, fiz o baixo, né, escrevi a melodia do baixo direitinho, então, pensa nesse passo a passo aí que eu estou falando, né, para quem estuda a harmonia e vai fazer um exercício como esse, né, estrutura, né, número de frases, qual é a frase que você precisa fazer, quantas frases e tal, isso geralmente é dado na questão, né, são duas frases, três frases, quatro frases e tal, definição das cadências, para saber para onde a frase deve ir, né, defino a minha progressão, esse é o primeiro passo, né, então, por onde eu vou caminhar harmonicamente, depois, defino a voz do baixo, né, defino a minha voz do baixo, porque na hora que eu for definir a voz do baixo, eu também vou definindo o que? Eu vou definindo as inversões, né, se o acorde é melhor, está em estado fundamental, melhor invertido e tal, lembrando que segunda inversão tem aquelas dificuldadezinhas, né, tem as regrazinhas para você incluir acorde de segunda inversão e tal, depois que eu defini a linha melódica do baixo, né, está lá as notas bonitinhas, fofinho, maravilhoso, depois eu defino a minha linha do soprano fazendo o que? Fazendo um contraponto, né, ou seja, movimento contrário ao baixo ou movimento oblíquo, né, muitas pessoas, muitas pessoas, às vezes, os alunos dizem assim, pessoal, mas aí fica muito amarrado, né, eu quero fazer uma linha melódica mais, mais livre e tal, isso é uma questão de costume, gente, tá, porque, obviamente, que aqui eu estou passando uma ideia para você ter um caminho, né, que eu acredito ser um caminho, um passo a passo, né, metodologicamente já comprovado que vai funcionar, que vai chegar no resultado, né, de produzir aquilo que você precisa produzir, né, agora, se, de repente, você vem com uma melodia na cabeça, né, e você já tem uma linha melódica, né, já tem a primeira voz, alguma coisa nesse sentido, claro que você vai inverter mais ou menos essa ordem, mas essa inversão, ela não vai fugir muito, porque, veja bem, qual seria mais ou menos um passo a passo para você construir através de uma linha melódica que você, sei lá, assoviou em algum lugar, na parada do ônibus, pensou nessa linha melódica, o que eu vou fazer com ela? Ok, acho que o primeiro passo, obviamente, é cifrar a melodia, né, ou seja, colocar os acordes, colocar ela harmonicamente ali, né, e, às vezes, até ajustar a métrica, a depender da melodia, às vezes, já tem aquela melodia já ajustada metricamente, né, mas, às vezes, não, às vezes, em uma melodia, quando você vai para um instrumento, seja um teclado, um violão, alguma coisa, você nota que, pô, essa nota aqui está muito rápida, essa está muito lenta, está muito curta, tal, o quê, aí você dá uma ajustada na métrica, né, esse é um caminho, né, e aí você vai gerar o quê? Você vai gerar a linha melódica com os acordes, aí depois você faz o quê? Você faz o baixo, né, e aí agora você tem exatamente isso que você está vendo aqui, soprano, baixo e acordes, né, aí passa-se para esse próximo passo, tá bom, gente? E qual é o próximo passo, gente? E aqui tudo, lembrando, eu estou fazendo ainda um esboço, né, o que é o esboço? O esboço é eu fechar os acordes obedecendo as normas de condução de vozes, né, então o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou escolher soprano, desculpa, vou escolher contralto e tenor, juntos, tá, contralto e tenor, juntos, por quê? Porque na hora que eu estiver fazendo os acordes, eu já vou observando todas as regrinhas, neste ponto, o melhor é você colocar já tenor e contralto. Então, se você for colocar o tenor primeiro ou contralto primeiro, o que vai acontecer? Às vezes você vai olhar e vai dizer, poxa, aqui saiu o espaçamento, ou aqui tem a necessidade de eu dobrar tal nota, ou aqui preciso fazer tal coisa e tal, e aí você vai ter que ficar corrigindo, né, e fazendo juntos, você tem essa opção, você olha, vê quais são as melhores notas para colocar em uma das duas vozes, e aí você tem duas vozes para escolher a nota, né, então você pode inverter, pode fazer, pode brincar ali entre o contralto e tenor para fechar isso aí. Quais são as regras, né, no geral, assim, o soprano, lembra, o soprano é você fazer movimentos contrários ao baixo, né, essa é a dica. O soprano fazer movimento contrário ao baixo ou oblíquo, né, e as vozes internas? Mas, de preferência, movimentos oblíquos, tá, movimentos oblíquos, ok? Se não, aí você faz movimento, obviamente, tendência de movimento contrário, né, entre as vozes, e aqui, quando eu digo entre as vozes, pode ser soprano contrário, soprano tenor, enfim, entre elas, de alguma maneira, tá, mas sempre vai ter um movimento paralelo aí, né, alguém vai estar caminhando na direção de alguém, porque nós só temos duas direções, né, subindo e descendo, então, se alguém manteve, ok, mas sempre alguém vai ter que subir ou descer aí, e aí você tem quatro vozes para fazer isso, né, então, vamos lá, movimento contrário, então, aí você tem a possibilidade de oblíquo, então, tentar manter o máximo de notas do acorde, né, e se não, observar se o movimento direto ou paralelo, principalmente paralelo, tá gerando algum paralelismo indesejável. O que é o paralelismo indesejável? Quinta paralela, oitava paralela ou uníssono paralelo, tá, então, esses aí você não faz, né, você evita ao máximo possível para você poder ter um dinamismo maior na linha melódica, tá, então, vou fazer aqui, e aí eu volto para explicar, tá bom? Bom, gente, terminei a primeira frase, né, e aí, obviamente, que o máximo possível, né, tentando organizar aqui a estrutura, né, da frase, teve algumas coisas que eu já vejo que talvez pudesse ser melhor, né, se eu pudesse alterar aqui, eu poderia até melhorar algumas coisas, mas, por enquanto, pode ficar assim, não está fora das regras, vamos dizer, né, mas, e até está suando interessante, mas, talvez pudesse ficar melhor ainda, tá, neste caso, por exemplo, aqui, né, eu não tenho especificamente um problema, porque eu tenho uma terça composta aqui paralela, né, tudo bem, e eu tenho, né, a sensível aqui do acorde do Lá, né, indo direitinho para o Ré, certo, até aí, ok, só que eu tenho aqui, né, esse acorde, né, si, ré, fá, ré, né, eu tenho o dobramento da terça, tá vendo? E aí, esse acorde, eu deixei assim para vocês poderem perceber, como, às vezes, né, você tem questões inesperadas, né, na hora que você constrói o seu contraponto, tá, então, como é um acorde maior, o interessante é eu mudar, né, este ré aqui, um dos dois, né, seja do soprano ou seja do tenor, tá, eu vou já fazer essa correção para a gente ver direitinho, tá, por isso que é importante, né, você saber as regras, você faz, depois você vai, analisa e vê onde melhorar, tá, bom, aqui, ok, sol, si, sol, si, aqui também, mi, sol, si, né, eu salto aqui, direitinho, si, tal, pode menor, é, e aí eu tenho também esse salto aqui, embora não seja problemático, né, é um salto de quarta aqui, desse si para esse mi, né, mas depois ele desce para o ré, tá tudo certinho, tá, então, aqui, tá funcionando direito, então, vamos só resolver essa questão aqui, bom, eu, como eu quero esse movimento, é, aqui, né, funcionando, então, eu acho que ele é mais interessante, ah, do que esse movimento aqui, certo, é, então, como eu subo aqui, eu já abro possibilidade de dar um salto descendente, então, eu vou, é, fazer esse salto descendente aqui, ah, si mesmo, depois eu tenho sol, si, ré, sol, si, ré, né, tá ok, sol, si, ré, é, é, dá para ficar assim, não tem problema, deixa eu ver como é que soa, ok, tá, é, lembrando, né, que eu vou estar sempre copiando esses dois compassos para cá, certo, não vou copiar agora, copio daqui a pouco quando eu chegar nessa frase, tá bom, bom, vamos continuar, segunda frase agora, vou fazer agora a segunda, terceira, e aí eu volto para dar uma explicadinha, bom, ok, é, voltamos então para a segunda e terceira frase, né, obviamente que tiveram aqui algumas questões que eu preciso resolver, tá, vou precisar ainda ver a melhor forma para fazê-lo, talvez eu precise mudar o soprano, vou começar aqui pelo fim, né, o quinto grau com sétima, né, ele teve a necessidade de ficar sem a terça, né, você vê que não tem, desculpa, sem a quinta, né, que não tem a nota mi aqui, né, do assinido e tal, sétima, e o sexto grau, né, dobrou aqui a quinta, tudo tranquilo, certo, a terça está lá em cima, isso tudo para manter, né, essa estrutura aqui, porque seria mais fácil resolver se eu simplesmente desmanchasse ali, mas para deixar isso aqui, né, eu vou realizar dessa maneira, deixando aqui o quinto grau sem a quinta, não tem problema, sem a quinta do acorde, né, que é a nota mi, e aqui também o sexto grau, dobrou na quinta, que também não tem problema, tá, aqui nesse ponto também eu fiquei assim, quase tentado de mudar o soprano, porque esse salto aqui, né, para mim ficou muito amplo, mas obviamente tem como resolver esse salto, né, um salto de quinta aqui, mas teve a preparação, eu posso depois voltar aqui a subir para chegar nesse faro, então dá ainda para resolver isso aqui, tá, mas realmente ficou, talvez, né, se eu tivesse escolhido outra combinação de notas, aqui teria ficado melhor, quase que deu uma quinta paralela aqui, quando eu tentei colocar o tenor no dó, né, e aqui deixar no fá, né, você vê aquela questão de inverter as notas, né, se eu tivesse deixado isso aqui no fá, que era uma possibilidade, e deixado isso aqui em dó, que é tudo mais perto e tal, opa, é, deixado isso no dó, né, seria mais perto, eu teria aqui, né, na verdade, né, nem, não é bem uma quinta paralela, né, mas, é, não é uma quinta que eu, que eu gostaria de, de, de ter, não, certo, porque é uma quinta, é uma quinta desigual, na verdade, né, mi para o si bemol, depois fá para dó natural, né, é uma quinta desigual, é, né, porque uma é a quinta diminuta, né, mi para si bemol, né, mi si bemol, quinta diminuta, depois fá dó, quinta justa, então, são quintas diferentes, mas, mesmo assim, pelo menos, ao meu ouvido, não soa muito bem, né, essa troca de quintas aqui, estranhas, então, eu deixei, como eu estou fazendo as duas vozes, então, eu inverti, né, a voz do tenor, desceu lá para dó, aliás, para fá, né, e trocou com o contralto aqui, fez esse salto para o dó aqui, e depois eu vou resolver esse salto, nota de passagem, ou projetura, enfim, qualquer outra coisa aqui, tá, é, também teve esse, esse início aqui, né, que eu pensei começar com esse tenor bem agudo, mas ele está ok, porque ele não cruzou a voz com o soprano anteriormente, enfim, dá para começar assim também, e aí tem aquela questão de reinício, né, da frase, e tal, direitinho, bom, voltando para cá, né, eu tenho aqui, uma finalização, né, coloquei aqui, esse ré aqui, por quê? Porque eu vou querer a sétima deste acorde, né, para dar uma, uma ênfase nele, né, que esse ré aqui, né, é a minha maior, tinha esquecido de botar aqui o, o si b quadro, né, porque o mi maior não tem si bemol, tá, então está aqui, esse b quadro, esse aqui é o mi maior, talvez não tenha outras formas de fazer, essa estrutura, né, quando eu tenho um acorde com quinto com sétima, né, resolvendo sobre um outro acorde aqui, aqui, como é o quinto dele, então tem a estrutura, como eu já expliquei, como se aqui fosse o quinto do primeiro, aqui e lá, né, eu tenho geralmente essa questão, né, essa dificuldade de, se eu tenho o quinto grau completo, eu vou ter o próximo acorde incompleto, que é o que acontece aqui, certo, certo, está faltando a quinta do acorde, se eu, porventura, quisesse fazer esse acorde incompleto, aí eu poderia ter o próximo completo, certo, então isso vai depender um pouco dessa escolha, tá, ok, e aí eu tenho aquele problema, né, que eu, aqui no caso, eu tenho aquele problema de quinta desigual aqui, mi si, certo, neste caso, eu não vou ter muito o que fazer, a não ser se eu quiser, é, modificar o meu soprano, certo, é, mas eu não, não teria muito o que fazer, teria que deixar essa quinta desigual aqui, certo, é, no caso aqui do, do baixo para o contralto, é, nessa estrutura, ele não soa tão ruim, porque, né, são vozes com timbres diferentes, né, timbre masculino, timbre feminino, e no caso, não é exatamente um erro, né, porque é uma quinta desigual, quinta desigual, não é exatamente um erro, né, quinta paralela desigual, porque aqui é uma quinta diminuta, para uma justa, não são duas quintas justas, se fossem duas quintas justas, aí não teria o que fazer, teria que alterar o soprano, de todo jeito, e por que que eu tô falando, que tem que alterar o soprano, porque uma outra possibilidade desse si aqui, para não correr esse problema, era ir para o mi, né, só que, como eu já tô com o soprano no mi, né, e o soprano aqui no ré, aí vai dar o início no paralelo, aí aqui não posso fazer, né, realmente, esse início no paralelo aqui, eu não posso, né, esse aqui eu não posso, tá, mas, e aí por isso, eu mantive aqui no si, quer dizer, optei entre a quinta desigual, que aos meus ouvidos, não é um erro, mas aos meus ouvidos não soa tão bem, para evitar um uníssono paralelo, uma outra forma de resolver isso, seria o que? Alterando o soprano, né, então ao invés de eu descer para esse ré aqui, eu alteraria aqui, né, então ao invés de eu vir para esse ré, eu subiria aqui para o mi, direitinho, né, e dava um jeito, então, no soprano aqui, de ir para um outro acorde qualquer, aliás, ir para uma outra nota qualquer, neste caso aqui, é só o si ré, né, não posso ir para o sol, mas eu poderia saltar talvez para o si, se é um acorde menor, talvez para o si, né, e aí depois eu manteria aqui o si também, né, então esse seria a opção, né, uma outra opção, para eu ter essa estrutura mais preservada, embora, novamente, embora eu tenha aqui, tudo bem, que é o movimento contrário, né, sol para mi e tal, ré para mi e tal, tudo bem, ok, né, aqui tudo bem, né, segurei o si, mas, de toda forma, eu tenho um acorde menor dobrando a terça, né, e mesmo que seja possível, né, dobrar a terça no acorde menor, né, o ideal é que não dobre, né, mas como aqui eu tenho vários acordes menores, né, vai se tornando cada vez mais difícil, né, eu manter todas as regras, é, tipo assim, é melhor que não faça, beleza, melhor, mas neste caso aqui, parece não haver outra opção, a não ser mudar muita coisa, né, então, o que é, o que é permitido, mas aconselhável não fazer, né, mas é permitido, então, é, neste caso, é uma opção, né, certo, mas, mesmo sendo essa a opção, né, essa, essa é uma opção válida, né, eu ainda, vou manter como estava antes, certo, simplesmente porque, eu estou achando ali, aquele, aquele meu, o soprano, né, se ficar ali, se ficar ali em cima, no si, 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 parece que ele, que ele se mantém muito aqui, ó, si, si, lá, si, si, lá, entendeu, então, é uma outra forma de ver também, então, como aqui as desiguais não são um erro também, então, é uma possibilidade, aquele, aqui dá um movimento melhor melódico, então, eu vou escolher ficar desta forma, tá, vou para a quarta, para a nossa quarta frase, né, copiar aqui, é, esse, essa parte aqui, nossa, aqui eu copio, bom, ok, voltamos aqui para a quarta frase, né, e no caso, é, a quarta frase, tem algumas coisas interessantes, né, que no caso, os dois primeiros compassos aqui, é exatamente igual, a primeira, né, na verdade, até esse compasso aqui, né, até esse acorde aqui, na verdade, é praticamente igual, a diferença é apenas que esse aqui tem a sétima e o outro não tem, né, e aí depois ele vira aqui para quinto sete, né, e primeiro, e é interessante que nessa estrutura, o tenor, ele acaba se mantendo exatamente igual, né, exatamente igual, na verdade teve um errinho aqui, agora eu vou já resolver, mas, é, se mantém, boa parte igual, né, e depois, finaliza, tá, é, eu vou alterar aqui, é, por quê? Porque eu tenho uma quinta desigual aqui de novo, né, né, mi sal si aqui, mi sal si, lembrando que o si bemol, né, então quinta diminuta para quinta justa aqui, ó, lado a mi, certo? Quinta diminuta para quinta justa, lado a mi, né, então vou alterar aqui para a gente ter, alterar justamente o tenor, né, e aí aquela história, né, eu tenho agora um quinto grau aqui, é, incompleto, né, eu tinha a quinta dele, que estava lá no mi, e agora eu não tenho a quinta, certo? É, então, tá incompleto, para depois eu ter o primeiro grau completo aqui agora, certo? Aquela regrinha que eu falei para vocês, bom? Escutar tudo aqui para ver como está. voiced, a gente está fazendo isso aqui para vocês, agora eu vou fazer umlento compar ג click Tocic kapo de Gêni, porque você tem que ter de repente de repente, eu sou, eu vou fazer um bom bacana, eu vou entrar no ferocante para vocês, ai, eu vou fazer uma 대afís enங. Ok, beleza, gente. Então, aqui é o nosso esboço. Já tem algumas coisas assim que eu já preparei, que é a sétima aqui e tal. Então, esse movimento eu já vou deixar aqui. Tem algumas outras possibilidades que a gente vai mostrar no próximo vídeo, tá? E no próximo, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar com as vozes, né? Vai começar a fazer aqui o coral funcionar mais dinamicamente, né? Construindo alguns ritmos e alguns elementos mais voltados ali para aquelas notas melódicas, né? Nota de passagem, bordadura, escapada, apogiatura. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então, até agora, chegamos na nossa preparação. Aqui já poderia ser um exercício de harmonia, por exemplo, né? Preenche os acordes com as quatro vozes, tá? Mas, geralmente, a gente vai um pouco além disso, né? Dando o que o nosso livro base chama de ativar a minha textura, tá? Certo, gente? Então, é isso, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Acho que o próximo será o último da nossa série, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.